Música Trevei a mina pro motel E ela vem falar pra mim Fim de sentimento Disse que tava carente E que tava apaixonada Querendo casar com ele O tal do Fera Braba Eu virei pra ele e falei Esse ó, amor de bandido tá na sola do pé E o meu sentimento já já vou dizer qual é É só fuder, é só fuder, é só fuder É só fuder, é só fuder, é só fuder Esse é o meu sentimento Se você tá me querendo, eu te quero toda hora Amar pra quê? Se o gostoso do sexo é fuder e depois ir embora Vai com o cheiro da piroca pra cá Quer saber onde tá meu sentimento, mulher? Tá na minha piroca, na minha piroca Esse é meu sentimento por ti, vagabundo Tá na minha piroca, na minha piroca Vai com o cheiro da piroca, vai com o cheiro da piroca Devei a mina pro motel Tá, tá, tuquei, tá, tuquei, tu, 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 tu lá dentro E ela veio falar pra mim Papim de sentimento Dizia que tava carente e que tava apaixonada Querendo casar com ele O tal do fera brava Eu virei pra ele e falei assim Amor de bandido Tá na sola do pé E o meu sentimento Já já vou dizer qual é É só fuder É só fuder É só fuder É só fuder 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 Amar pra quê? Se apaixonar pra quê? Se você tá me querendo Eu te quero toda hora Amar pra quê? Se o gostoso do sexo É fuder e depois ir embora Vai com o cheiro da piroca Quer saber onde tá meu sentimento, mulher? Tá na minha piroca, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Esse é meu sentimento por ti, vagabundo Tá na minha piroca, na minha piroca Vai com o cheiro da piroca pra casa